Opa, bem-vindos. Então, estamos aqui. Eu tinha esquecido atualmente desse jogo porque eu tinha que arrumar, chegar até onde eu cheguei, porque eu não tinha salvado, mas agora eu cheguei. E vamos continuar com as quests principais. Espera aí, que eu já esqueci como joga um 3DS. Opa, e aí moço. Deixa eu inverter, deu pronto. Ok, eu tenho que fazer esse mais uma quest ainda, que eu não lembro onde está. Ok. Qualquer conversação, pipi, pipi. A loja está indo mal e por isso que ele está triste. Basicamente, eu acho que tem que arranjar um jeito de chamar a atenção. Cadê? Tem que aparecer um círculo maluco. Cadê o círculo maluco? Ah, espera. Tem que usar isso aqui. Verdade, eu esqueci. Aqui, tá. Agora eu uso a lente. Eu esqueci que tinha o círculo maluco da lente. Ok. Ah... Agora eu tenho que acertar o Chris. Eu sei qual é o personagem. Porém, esses Chris vão ser bem chatos mais pra frente. Eu sempre vou tentar dar uma olhada antes. Agora a gente entra aqui. E tem que escrever o nome. Ah... É com Grumps. Cadê o... Calma, que eu estou procurando. Cadê o S? Achei. Aí, nice. Foi fácil. Porque eu já sabia a resposta. Um pouco sensacional. Aí, foi. Ué, o que eu tenho que fazer agora? Eu me perdi. Tá, eu tenho que encontrar ele? Eu estou mais perdido do que tudo. Eu não lembro o que eu tenho que fazer. Optal, deixa eu ver. Não. Calma que eu estou perdido. Deixa eu me encontrar aqui. Tá, para ir para a minha cozinha, beleza. Para a minha casa. Onde é a minha casa? Fala aí, velho. Aqui. Peraí, tinha uma garrafinha no chão. Tinha uma garrafinha... Não. Eu não quero chutar. Eu quero pegar. Eu vou pular o mundo, peraí. Agora que eu... Empenhado nisso. Peraí, que eu estou fazendo... Estou fazendo algo totalmente necessário? Estou. E aí? E aí? É tá, pô, deixa eu voltar, pô. E tem um seto aqui. Peguei um seto aqui. Porque não sei mais do tempo nesse território. Não é isso que eu tenho que fazer. Deixa eu continuar aqui a minha aventura. Para casa. Cabe quase entrei no meu carro. Aqui, pronto. Eu estou respondendo no Discord, porque estão tropando caras. Ok. Ah, peraí. Ah, peraí. Exalente. Nossa, eu estou perdendo tudo. Achei. Mais. E aí, parceiro. Pronto. Espera aí. Não, não, pronto. Eu não leio. Eu tenho que ler. Não, querido, não. Não, não. Sim. Agora a gente pode voltar lá e invocar. Ok, 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 senão eu não me ganhei deus que eu te falar. Mais que é de cinco. Tá, é para cá e depois sobe. E gatinho. Gato. Gato. Agora eu venho aqui. E aí, pronto. Agora sim. Uma voz do cacetezinho, mais ou menos. Só queria viver minha vida. Então, a gente está usando um walk-in para chamar o pessoal na voz, basicamente. Igual no anime, se eu compreço o anime. E aí, eu só quero continuar meu jogo. Isso não parece moralmente correto, na verdade, mas vou pôr aqui. Tem que falar com ele, né? Vou pegar o pagamento. O pagamento. Nice. Pronto. Vamos continuar. Ah, depois tem que ver como usa o que? Code. Peguei esse aqui. O que aconteceu é verdade? Eu esqueci totalmente desses desenhos aleatórios. Nice. Então, a porra não acabou. Agora eu vou voltar para casa. E tem uma caixinha para ele comprar agora. Como posso falar? Como posso falar? Como posso falar? Mais que sim. Ah, conversação, conversação. Pokémon, eu achava que tinha uma conversação, mas esse jogo ainda tem mais. Tá, agora é o evento do descurvinho, aqui. Ah, conversação, eu só queria ver minha vida. Vou sair para falar mais gentil. Essa é a tristeza. Tá, achei onde tem que ir. Opa, peraí. Calma que tem algo por aqui. Calma, deixa eu voltar. Ah, tem que olhar na máquina, será? Ah, aqui ó. Mas eu já tenho um dele. Não quero outro. Agora eu vou pegar XP, né? Legal. 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 Tenho um. Calma, são três. Beleza, vamo. Deixa eu pegar o golpe dele, que sai todo mundo e é melhor. Nice Outra parte da cidade Uau Tá, onde eu tenho que ir? Ah, eu tenho que ir pra lá Deixa eu correr, senão vai demorar um pouco Peraí Tem algo por aqui Não, deixa o radar ativado Não, tem que usar Olha a árvore que eu vou mesmo Cadê? Achei Não, foge Deu Chuta, fã aqui Acho estranho Vou dar o especial dele Ah, puta merda Ai, caralho, é muito difícil Vai, ataca Eu esqueci como troca Os cara Deixa eu focar no objetivo Meia hora Simbora o pacatinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, olha o Jibane escorregando. Ok, agora tem que procurar o Skur. Opa, eu quero dar drift. Não, não era pra entrar aqui. Eu esqueci que não pode ficar tão vindo. Tem que esperar, infelizmente. Agora sim. Porque senão... Algo pode acontecer. Eu não sei o que é, mas o cara fica avisando pra gente não usar isso. E aí ... Oh, calma. Posso, posso. Onde eu desço, velho? Onde eu desço, velho? Onde eu desço, velho? Onde eu desço, velho? Ele está escorregando, puta merda! Como eu desço, velho? Achei. O que eu faço? Não era isso que eu queria fazer. Tem um peixe ali. Tá a volta, não é isso que eu quero fazer. Bicho! Você espera ele ficar perto de mim. Vem aqui! Depois! Agora! Finalmente! Ok! Deixa eu usar a lente, peraí. Pronto! Vou clicar parada. Então nessa parte a gente já termina o vídeo. Ok! Deixa eu falar com ele. Pra lutar com ele. Ok! A gente achou esse otário. Esse otário. Esse é o cara que rouba as coisas. Vamos cá! Ah! Quase fui atropelado. Não posso tocar nele. Ah! Foi! Um gato. Isso é isso. Deixe que pegue essa baú, a gente termina. Ei estos isso.